Oi gente, eu sou a Júlia e eu estou aqui para gravar mais um vídeo do canal. Hoje como damos bastante visualização no vídeo de telepatia com as minhas amigas Luísa e Gabriela, hoje eu vim com outras amigas e hoje é em quarteto. Eu estou aqui com a Carol, com a Bia e com a Maria Clara. Oi gente, como vocês viram, a gente vai fazer um vídeo da telepatia. Então, vai ser tipo cola branca, cola transparente e hoje está mais organizada do que o último vídeo. Tá? Todo mundo tem estrelinha, todo mundo tem... E a parede não vai cair. Será? Todo mundo tem o Ariel, todo mundo tem glitter de cores diferentes. Todo mundo tem, mas todo mundo tem glitter, né? Deixa eu ver, todo mundo tem... Miçanga. É, só. Aí o resto tem perconescência que está com a Carol, tem também aqui com a Bia, o que mesmo, Bia? Eu tenho... não sei o que eu tenho. O que a gente não tem? Ah, eu não tenho. Ah, ela tem o Borax. Eu não tenho um monte de coisa, sabe? Você tem o Borax. Ah, eu tenho o Borax. E a Maria Clara está com... A cola glitter. A cola glitter. Então, vamos começar. Então, primeiro a cola clear ou cola branca? Mãozinhas. A cheia da Carol, a cheia da Bia. Vai! Eu peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. Eu tô animada. Gente, eu acho que esse vídeo é o único de quatro pessoas. Eu nunca vi de quatro. Será? Eu também nunca vi de quatro. Na verdade, eu nunca vi de três também, não. Eu só vi de quatro. É raro a gente. Eu já vi um de quatro, mas raro a gente. Ah, então tem um de quatro. É, tem um de quatro. Já escolhi. Passa pra aí ou fica comigo? Fica aí. Fica aí. Fica com você. Pronto. Ocupamento, espaço, um da gente. Quem quiser ver com... E agora o quê? Quem quiser ver com cinco, coloca nos comentários. Aí eu trago o seis. Se for seis, eu trago duas. Se for cinco, eu trago mais um. Então põe aí nos comentários. Hashtag quero cinco ou hashtag quero seis? Hashtag quero seis. Hashtag quero dez. O que é isso? Dez? Você quer dez em quê? Na prova. Dez na prova, minha gente. Bom, agora nós vamos pro... Corante, né? Corante, corante. Vai começar pela Maria, tá, gente? Então... Telepatia, telepatia. Peraí, deixa eu passar pela Maria. Telepatia. Cadê a mão? Calma, calma, Maria. Pega a cheia. Cadê a mão? Achei. O eno, a cheia da ajuda. Achei. Vai. Lalalalalala. Ai, eu não sei. Peguei. Eu já peguei. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Já peguei. Calma, eu peguei. 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 Ah, não. E, gente, se vocês quiserem aqui no canal de olhos... Gente, eu acho que eu botei muito, né? E, gente, se vocês quiserem aqui no canal de olhos vendados, põe aqui nos comentários. Ih, será que vocês conseguem fazer? Então, vocês querem de dois, de três, de quatro, de cinco ou de seis? Pode que eu botei. Não vou soltar, não. Mas pode sim. Ih, gente, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Um like. Eu já decidi a cor e vai ser esta. Agora passa, Ju. Gente, vai ser glitter ou cola glitter. Então, Maria, você começa a escolha glitter, a cola glitter. Gente, a gente tem três opções e a Maria tem duas por causa de cura. Olha, gente. Eu vou ver, Piana. Ih, a telepatia que a gente ainda não tem. Vocês não fizeram. É. Ah, vai, juntem as mãos. Cadê a mãozinha? Cadê a mão da Maria Clara? A Maria Clara? Olha aí. Minha mão tá cheia de... Ah, não. Então me dá a mão, não. Calma aí. Calma. Calma. Gente, eu não... Me dá a mão. Me dá a mão. Eu tô te espremida. Ah! Vai, gente. Vai. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Já sei. Ah, eu já sei. Eu tô muito bem. Eu tô muito bem. Aí, ó. Olha ali. Gente, você tá muito lindo, não tá, produção? Não tá lindo, produção? Ah, tá lindo. Tá lindo. Tá parecendo uma comidinha que eu agora adoro. Eu amo. Ah, é? Eu amo. Calma. Eu amo esse negócio que parece aqui. Toma, Júlia. Júlia, Júlia, toma. Gente, eu... Eu vou aqui. Muito bonito. Vai ficar muito bonito. Calma. Pode ir? Calma, grite. Ah, tá. Calma. Gente, produção. Produção. Adoro falar esse nome. Produção. Produção, vem aqui. Eu acho que elas vão matar isso. Sério? Coloquei tudo. Olha minha mão, gente. Júlia, eu tô com isso. Droga! Não coloquei nada. Quero ver se essas slimes vão funcionar. Vai funcionar sim, tia. Joga fé. Joga fé. Não joga nem telepatia. Joga fé. O meu tá muito bonito. Realmente muito bonito. Igual mesmo. Olha que lindo. A pessoa tá voando ali. Estrela ou miçanga, gente? Telepatia. Telepatia. Aqui. Ah, telepatia. Calma, eu ainda não misturei, gente. A outra tá balançando a parede. Eu vou abrir a parede. Vai nada. Pode, abre a parede. Vai logo. Vamos lá. Eu vou tirar a Bia. Foi a mão. Vai, a mão, a mão. Toma a Bia, amor. Alícia ou a Bia. Não precisa brincar. Peguei. Alicate. Calma, não peguei, não. Alicate, amor. Peguei. Calma. Peguei. Calma aí. Calma aí. Peguei. Já peguei. Peguei. Solta minha mão que eu peguei. Ele tá certo. Ainda nem foi certo, eu acho que ele tá certo. Tá bacana. Vamos logo. Eu vou fazer muito bonito. Gente, põe nos comentários se o nosso tá igual. Eu acho que o meu tá igual. Acho que ninguém escolheu igual o meu. O meu corante eu acho que ninguém escolheu igual. Será que essa telepatia tá furada? Gente, a do último vídeo eu acertei mais com a minha amiga Gabriela, que a gente acertou tudo. E eu errei duas com a minha amiga Luiz Inácio. Telepatia. Telepatia. Aqui é a minha mão. Vamos. Todos estão lindos. Olha o que tá. Já sei. Eu não peguei ainda não. Agora é o que? Peguei. Perfume ou... Eita. Perfume ou essência. Menina, falta a minha mão. Peguei. É que eu tinha que pegar. Alguém me faça as coisas. Peguei. Calma aí. Eu vou botar no meu. Aqui. Aí. Aqui. Quem se bateu aí? Gente, isso vai virar uma de live? Vai virar sim. Vai virar. Joga o café. Já falei. Joga o café. Vocês têm certeza disso? Sim. Certeza, certeza não tem, então. Certeza, certeza não tem, não. Mas eu não acho que vai dar certo. Ô, produção, o meu não tá bonito? Seu tá. Gente, olha que cheiro bom que tá o meu. Deixa eu ver. Toma. Ah, tá. Gente, meu cheiro é muito bom. Realmente, né? O cheirinho daqui tá muito bom. Gente, nesse vídeo é épico. Esse vídeo temos duas produções. É. A produção da Florela e a minha mãe. Gente, estão só as duas. É, minha mãe. Gente, eu vou tirar esse vídeo aqui. Falar nisso, cadê a produção? Você é a produção 2, a minha mãe é a produção 1. Pronto, a produção 1. Tô chegando. Tô me sentindo no hotel. Ó, gente. Tô no hotel, tá sumida. Passa aí. Passa aí. Calma, ainda não passa não. Próxima. É o que? Próxima é o que? Calma, ativador. Ativador. Ativador, Ariel. Ah, tá. Ativador, Ariel. Epa, tia. Pera aí. Mas o Ariel faz o que, né, Gilai? Agora. Ativa. Ativa, mas deixa ela o que? Deixa ela mais bacia, mais o que? Raul. Eu já sei. Me importa, ativador. Deixa eu começar com o ativador. Ó, super quadrigêmeas ativar. Me dá aí o ativador. Toma. O ativador, Alina. Eu já até sei que ela vai usar. Gente, pra ser muito na organização de cabelada, tá? É, verdade. Que a gente tava na piscina brincando. Então, a gente almoçou e a gente deu uma parada pra fazer o vídeo. Bom, gente, voltamos. E, bom, a dela estão tentando ativar ainda. A minha já tá ativada. Ficou assim. Ela ainda tem que mexer um pouco, né? Por causa que o ativador tem que mexer bem. Gente, a produção já denunciou o nosso ativador. Quando a gente tava gravando. Ela denunciou o ativador, mas eu acho que ninguém percebeu muito, não? Eu percebi tudo. Nossa, a área é minha, cara. O que que todo mundo usou? Bom, mas ninguém percebeu. Não, só percebi o... O... É, o ativador. Eu acho que eu sei a cola que todo mundo usou. Eu também acho, sabe? Por quê? Gente, eu acho que eu tive telepatia com uma só. Eu também acho que eu tive telepatia com uma só. Eu acho que eu... A minha slime, né? É tipo da cor. Eu acho que eu não tive telepatia com a gente. Gente, a minha cor, eu acho que eu tive telepatia com a Bia. Eu também acho. Então, vamos ver. Daqui a pouco... Eu recebi o que tá aqui na... Então, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco já voltamos. Caraca, mãe. Mais ativadores, por favor. Bom, gente. Voltamos. E agora a gente vai mostrar os nossos slides uma por uma. Primeiro vai começar a falar a Marisa, a Bia, a Bia e a Carol. Vocês entenderam, né? Aí depois vai virar parte legal. Ó, gente. A minha ficou muito boa. Ela tá muito bonita. Ó, e ela faz muito... Para, Carol, não pode. Ó, ela faz muito clique. O clique dela é muito bom. E a sua, Bia? A minha. A minha. É o seguinte, né, Bia? É, a minha tá muito boa. Faz clique. Estica. Faz o rocote. Eu vi a cor dela. Tá muito... Viu nada. Eu vi sim. Viu... Viu nada. Só se você tá vendo através da... Dois. Da divisória. Não, da capa. E a sua, Ju? Da capa. E a sua? Bom, galera. A minha ficou fazendo muito clique, olha. Tá esticando. A gente tá assim, chegando. Olha. Faz vovô pop. Ó. Estica muito. É a sua, Carol? Eu fiz uma menina das torcinhas. Estica. Tem que falar alto, Carol. A dela é clique. E faz vovô pop. E faz vovô pop. Então vamos pro momento final? Gente, eu me dou a mini. Tarararã. Abram as portas da esperança. Aaaaaaah! Transparente. E também tem a branca, né? Transparente. Transparente. Vai. Corante. Amarelo. Amarelo. Rosa. E você, Maria? Eu botei a miçanga, gente. Eu botei a miçanga e a estrelinha. Tudo junto. Eu não botei nada. O meu é estrelinha. Aqui. Olha isso, amiga. Gente, o meu ativador foi o Bora. O meu não dá para eu sair. Ai, eu faço corriguei. Eu botei glitter também. Eu botei todos os meus glitter. Ó, gente, vamos ver, ó. Ativador. Vamos aí juntinhas. Um, dois, três e... Bora! Ih, eu não falei meu. Bora. Botei, botei o botão de bola. E depois, qual é o próximo? Ah, é... A cola. Glitter ou cola glitter? Um, dois, três e... Glitter! Glitter! A Bia está com delay. Essência. Essência ou perfume? Perfume. Um, dois, três e... Essência. Perfume. Perfume. Ui, senti a fedorinha para a cara. Mentira, não vou tirar. É o outro que é isso. Eu não gosto. Ó, cheira, botei o sol. Olha isso. Olha a essência. É, cheiro. Olha a essência. É cheiroso. É o cheirinho de cereja. Uhum. Você vai achar do seu. Ah, cereja. Tem mais alguma coisa? Tem, porque eu não gosto de cereja. É cheiroso. Tem mais alguma coisa ou acabou? Ah, eu acho que sou. Gente, eu fui a única que peguei informação errada. Gente, eu... Ela foi a mais que foi mentira. Sério? Ela me passou rosa. Ela me passou rosa. Eu te passei o rosa? Eu não passei. Não, gente, gente. Bom, então por isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E tchau. Tchau, gente. Tchau. Olha a minha slime linda. Olha ela. Todo mundo dando tchau aí. Deixa muito like. Tchau. Tchau. Tchau.